Fala galerinha, beleza? Como que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Will, eu falo aqui de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Então vai, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha aí com os seus amigos, beleza? Vem com a gente agora em mais uma aventura, em mais um vídeo e conto com vocês, viu? Assista esse vídeo até o final, gente. Se você chegou até esse vídeo aqui, é porque você está se programando pra poder vir até os Estados Unidos. Às vezes você não sabe como preencher a DS, como esse processo todo funciona. Existem muitas assessorias aí que estão cobrando horrores, valores exorbitantes pra poder fazer um processo tão simples como o visto de turista e o visto de estudante, tá bom? Então, galera, estamos com uma parceria com a empresa no Brasil, tá? No Brasil. O nome da empresa é Suporte Vistos, onde vai cobrar de você apenas 350 reais, 350 reais, pra poder preencher a tua DS e vai te explicar como que é o processo, que é um processo bem simples. Não precisa você pagar mil dólares, mil e duzentos dólares, pra você poder fazer um processo desse pra você e pra tua família, tá bom? Não deixe ser enganado. Se precisar de qualquer coisa, pode me chamar no direct, tá bom? Que eu vou explicar pra vocês certinho como funciona. O pessoal competente vai te dar atenção, vai preencher junto com você, via videoconferência, todas as informações, tá bom? Pra você não cometer nenhum erro na hora que você for passar pela entrevista com o consulado, com o consul, tá bom? Então, não se deixe ser enganado, tá bom? Por falsas assessorias que cobram valores aí, valores altíssimos e na hora de te atender, na hora de fazer um bom atendimento, eles vão e não te dão a verdadeira assessoria como você deveria ter na hora de você se preparar pra poder passar numa entrevista no consulado, seja no estado que for, tá bom? Então, aguardo vocês. Grava esse nome aí, ó. Suporte Vistos. Tamo junto, gente. Fala, galerinha. Hoje é o primeiro dia, né, amor? Isso. Vindo buscar nossas filhas aqui. Tamo muito, muito feliz. A gente quer ver a reação das crianças. Como é que elas vão reagir? O primeiro dia de aula delas. Ai, gente, meu coração ficou bem apertadinho. Até eu veio trazer as crianças com toda... Chorei. Chorou. Tem que pegar a mochilinha delas sem rodinhas, falou, né? É, aqui não pode mochila com rodinhas. Aquelas mochilinhas do Mickey você trouxe ou não? Não, eu trouxe lá da Pukete. Ah, vou fazer comercial com a Pukete, hein? Mas tem que ser bem tranquilo aqui. Lembro um pouquinho desse mesmo jeito aqui da Escola do Brasil, né, amor? É. Na Escola Galaxi 9 era assim também. Viu o espaço pra virar aqui, ó. Se não for motorista já faz besteira, né? É. Isso tem que ser motor. Ah, como é que é, gente? Tudo organizadinho. Tem que andar bem devagarinho. E aí, como é que foi o primeiro dia hoje? Legal. Legal? Vocês gostaram? Ah, a mamãe... Ah, ele me ensinou dois de coisas. Tem que ir naquele também. É, amor? Ah, a mamãe trouxe milhozinho pra vocês. Vocês estavam com fome? Como é que foi o primeiro dia? Fala aí. É, como foi? Legal, gente. Ai, que bom. Ai, meu coração tava disparado. A tema tá toda... Ai, lógico, né? Ai, tá... Gente, foi super legal. Gostou, filha? Aham. Amanhã tamo de volta pra escola? Tá, tô de volta. Ai... O que é o meu nome da professora? Não lembro. Não me lembro. É bem difícil, mas... É bem difícil o nome dela. É? Ela fala espanhol ou inglês? Tudo. Eita, mãe. Espanhol também. E eu. E eu. E fala tudo. O que que aconteceu? Eu, conta. Ah. Ah. A mamãe tem que deixar eu comer. Eu acho que ele... Esse aqui não pode trazer pouca coisa. Ah! Porque não... É, ela vai ser pra criança ainda tá com fome. Aí, ela deu uma comida lá pra mim. Ah, ela deu. Ah, que boa. Ah, eu... Ela tava preocupada. Vocês iam ficar com fome, Nath. Ah. É. Você comprou o lanche? Aí não pode. Gente, muito legal. Graças ao Criador. Primeiro dia de aula. A gente tá muito feliz. Nosso objetivo, na verdade, né? Maior é esse, né, filha? Eu comi tudo o meu lanche. Põe o cinco. Ui! Ui, ô. O lanche pode comer? Por que eu tava lá no pôde? O meu pôde. E eu ainda comi mais. Porque eu fui lá, eles deram. Nossa, eu não sei. Tem. É. 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 Carne moída. Nossa. Cenoura. Cenoura crua que eu gosto. E um dia eles dão pizza. Ah, é? Muito bem. Dão sorvete. E o menino brasileiro? E o menino brasileiro mora aonde, Nath? Ele mora lá, ou não? É? Que legal. O menino que fala inglês na minha sala, ele na violência fala o que eu. Ah, é? Ah, é, mano. E aí, e aí? E ele fala o português? Então, galerinha, isso aí é o primeiro dia de aula das crianças, beleza? E a gente já volta então. Vamos lá. Alguns momentos depois. Tivemos fazer a compra dos materiais das crianças aqui. Materiais escolares. Mano, a mulher pegou a lista aqui. Oh, mãe, Naná. Ó. Ela pegou esse spray aqui, ó. A lista. A listinha bem... A lista é essa aqui, ó. Ó a lista aí, ó. Tá vendo? E essa? O negócio é jogar na internet pra ver. Quantos desse aí que é? É fichário. Quantos desse? Quantos desse? Ninha, tá traduzido só que tá assim, papo de três fichas. Ah, Diana, eu peguei em espanhol, achando que ia ser mais fácil, mas acabou. O que é, tia? Se você quiser, nós voltamos lá e pegamos em inglês. Gente, aqui, gente, tá muito difícil, gente. Olha isso. Não fica pegando essas coisas aí, não, tá? Olha, gente. Gente, faz muito legal a minha escola. É? Você gostou, amor? Olha aqui pro pessoal. Conta como é que foi o primeiro dia lá. Muito legal, gente. Legal, legal, legal. Muita gente falando inglês? Muita gente. Gente. Olha aqui, gente. Naná. Gente. Nakashima. Olha aqui, papai. Papai. Como é que foi lá o dia do seu dia? Olha isso, gente. Olha isso. Fala, conta pro pessoal como é que foi. Bem. Olha isso, gente. Tinha muita gente falando inglês? É. Você conseguiu entender alguma coisa? Não. Tô brincando. Ainda não, né, filha? Ainda não. Mas vai entender, meu amor. Com certeza. Dá um abraço ao pai, dá? Aí, Zé, linda. Tô bebezão do pai, né, pai? Minha princesa linda. Maravilhosa. Gente, lá naquela escola tem regras. Tem regras, amor? É fácil não, né, filha? Não é fácil. Muita regrinha? E a comidinha é gostosa? Mas eu gosto mais da feijoada do meu papai. É? É mais gostosa? É não. Oh, puxa saco. Vamos ver. Vamos ver se eu acho aqui. Agora a missão material escolar. Mano, a mulher pegou a lista em espanhol. Tem coisa que nós nem sabemos o que é, mano. Meu pai do céu. Só aqui. Só brasileiro fazer uns bagulho desses. Eu te falar pra vocês, né? Tamo junto. Tô mostrando a vocês aí. Gente, eu sou muito bonita. Uma gatinha, né, gatinha? Meu pai é mais bonito. A gente passou no material. Material escolar. Material das crianças. E aí, ô, tá feliz? Esse é o material, filhinho? Eles pedem material de higienização, de higiene. Pedem lenço umedecido. Olha que coisa. Depois daqui eu quero um metro. O senhor me dá de um metro. Não, eu vou te levar no metro, tá? Material, ó. Material escolar. E aí, nada? Tá feliz? Sou. Material comprado, né, filha? Material escolar comprado. Eu acho que aqui sai bem mais barato no Walmart você vir e pesquisar todo o material, beleza? Tem também os kits que eles vendem nas escolas que é, segundo até o Jonathan falou que é um pouco mais caro mas ele falou que acharia tudo no no Walmart. Realmente eu achei tudo no Walmart mesmo. O cara sabe o que tá falando, beleza? Tá, galerinha aí. Vamos comer um lanchinho, né, amor? Agora, né? Vamos comer um maczinho, de boa. E aí, Theo? Feliz? Pode comprar, papai. Muito feliz, amore. Olha o carro, Johanna. Para pegar o comprado, gente. Vamos começar a pedir um lanchão aí, ó. Você colocou uma vez esse? Qual você quer? Qual você quer? Eu quero esse aqui. Que da hora, gente, essa loja. Aquele, não sei o que, magnífico, igual no Brasil. Magnific bacon? Aqui, ó, mãe. É esse daqui, ó. Cadê? É esse, né? Não. Não. Esse é o quarteirão. Tem esse com bem. Como é que? Dobro, tocino. Não, esse não. Tá naquele magnífico. Acho que não tem mais. Você escolheu o meu logo, vai. Até você escolher, mano. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto